Sou autista e vou casar. Queria saber como é a sua experiência de ser casada e mãe sendo autista. Então vamos lá responder essa pergunta e já aproveitem, já curtem esse vídeo, compartilha, comenta, se inscrevam no nosso canal para a gente dar essa continuidade. Aqui no nosso canal tem vários vídeos onde eu e o Marcel, a gente relata um pouco da nossa experiência como pais, eu relato minha experiência como mãe, também tem vídeos eu relatando um pouquinho da minha gravidez, tanto da Summer quanto do Stefan, mas hoje eu vou tentar tirar um pouquinho mais de dúvidas com esse vídeo. Quando eu me casei e tive as crianças, eu ainda não tinha o meu diagnóstico e eu acho que se eu fosse casar agora e se eu engravidasse agora, minha experiência seria muito diferente. Talvez eu percebesse mais e reparasse mais no que me incomodava ou no que não me deixava muito bem ou talvez nas crises justamente por eu saber do meu diagnóstico. Em compensação, eu acho que em todos os momentos de dificuldade, eu lhe daria de uma forma muito melhor do que eu lhe dei. Então antes, tanto na gravidez das crianças quanto na festa em si, no início do casamento, como eu não sabia das minhas características, eu pensei muito mal ao meu respeito. Então eu pensava, nossa, eu sou muito estressada, nossa, eu me incomodo com tudo, nossa, esse barulho aqui me incomoda, por que eu sou assim, eu não devia ser assim, ou nossa, eu estou me sentindo assim, sendo que eu devia estar me sentindo daquele outro jeito. Então eu me culpei durante muito tempo, tanto na parte do meu casamento, quanto na parte de gravidez, tanto na parte de parto, tanto na parte de criação das crianças. E por mais que na gravidez do Stephanie eu soubesse do autismo na summer, eu ainda não sabia sobre o meu autismo. Então em relação a essa parte, foi muito difícil. Por exemplo, tanto na... quanto os dois nasceram, nas primeiras semanas dos dois, eu tive o que a gente chama de baby blues, que não é uma depressão pós-parto, mas é tipo um... eu diria que seria tipo uns porcent... uma porcentagenzinha bem pequena do que seria uma depressão pós-parto. Então eu tinha vontade de chorar, e eu olhava pra eles e pensava, nossa, eu devia estar tão feliz, e eu estou com vontade de chorar, por que isso? E depois que a gente vai entendendo que é normal a gente sentir isso, que muitas pessoas sentem isso, isso não tem nada a ver específico com o autismo, né? Mas só citando que eu tive isso. E quando eu cheguei na gravidez do Stephanie, eu sabia que tinha grandes chances de eu ter esse baby blues de novo. Então eu estava um pouco mais preparada, eu soube lidar um pouco melhor. Claro que o sentimento ainda estava ali, a vontade de chorar ainda estava ali. E era engraçado que comigo era assim, tipo, dava oito horas da noite, eu tinha vontade de chorar. E eu acho que era um pouco daquela sensação assim, tipo, todo mundo vai embora, está na hora de dormir, eu vou passar a noite com a criança, e agora como que vai ser? Então bate esse mix assim de sentimentos. Mas eu sabendo que eu iria passar por aquela experiência, eu acho que eu pude lidar um pouco melhor. E eu tenho certeza absoluta que se eu engravidasse agora, ou se eu estivesse me casando agora, sabendo do meu diagnóstico, eu iria lidar com todas as situações de uma forma melhor. Talvez, não que eu não fosse sofrer, não que eu não fosse chorar, não que eu não fosse sentir, mas eu iria lidar comigo mesma de uma forma melhor, sabe? Eu iria, tipo, me permitir sentir, ou iria me permitir não gostar de determinado sentimento, ou de determinada sensação. E sabendo disso, a gente consegue lidar melhor, sabe? Tipo, viver de uma forma melhor. E isso não é nem só em relação ao casamento, a filhos e tal, em relação à vida em si. E é por isso que eu bato tanto naquela tecla de que quanto mais cedo a gente tem o nosso diagnóstico melhor, mas que nunca é tarde, porque você sabendo o que você tem, você se entende, você consegue se explicar, você consegue fazer com que os outros te entendam melhor, você se aceita mais, você sabe impor limites, você sabe até onde que você pode ir, até onde você quer ir. Então, tudo isso muda muito. E você tendo o seu diagnóstico, querendo casar, querendo engravidar, você pode fazer terapias específicas para te ajudarem nesse quesito. Você vai preparando a sua mente especificamente para isso. Você vai saber falar, olha, eu estou me sentindo assim, não estou gostando por causa disso, isso pode me dar uma crise. E a principal coisa em relação a um relacionamento, e não estou nem falando só de autistas, não. Estou falando de pessoas em um todo. O ponto principal, gente, de um relacionamento é a comunicação. Quando eu chego para o Marcel e falo, olha, hoje eu estou, muito provavelmente estou de TPM, então se eu ficar grossa, se eu ficar chata, se eu ficar chorona, se eu ficar, se eu der uma resposta um pouco mais ríspida, desconsidera, saiba que eu estou de TPM. Ele vai saber lidar muito melhor do que eu simplesmente começar a ficar brava, ficar nervosa, começar a ser estúpida com alguma coisa. Entende? Então, aí que está o segredo. Não importa o que você for fazer, o que você estiver sentindo, o que você estiver pensando, comunique isso para o seu parceiro. Converse, mostre, explique. Porque a vida não é fácil. A vida do autista não é fácil. A vida de quem convive com a autista também não é super simples. Mas a gente comunicando, a gente torna tudo de uma forma mais prazerosa, uma forma mais gostosa, uma forma mais simples de ser vivida. Então, case sim, tenha filhos sim, busque a sua felicidade, vá atrás dela, seja grato, admire as coisas boas, foque no que é bom. E as dificuldades, quando elas forem surgindo, comunique elas, a pessoa com quem você está, comunique ela com os seus profissionais, com os profissionais que trabalham com você. Um vai ajudando o outro, e principalmente, mantenha a comunicação aberta. E não só você em falar, mas como você em ouvir o que o seu cônjuge tem a dizer. Você estreinando essa comunicação aberta desde o início, vai fazer com que os anos vividos se tornem muito mais fáceis, muito mais simples. Eu posso garantir pra vocês que comunicação, em primeiro lugar. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho. Deixa aqui nos comentários se você tem algum conselho amoroso, algum conselho de relacionamento. Tenho certeza que essa troca é muito importante e vai ajudar muitas pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau! Tchau!